Brasil já gerou mais de 1 milhão e 100 mil empregos. Resolução determina que planos de saúde devem marcar consultas básicas em até 7 dias úteis. TVs com sinal digital vão ter que colocar no ar programas com recurso da audiodescrição pelo menos duas horas por semana. E veja também. Mais de 4 mil escolas que participam do programa Mais Educação oferecem artes marciais para os alunos. Além do esporte, são cerca de 70 atividades que envolvem áreas como saúde, direitos humanos, meio ambiente, inclusão digital, artes, cultura e economia. O NBR Notícias começa agora. O programa Universidade para Todos vai oferecer para o segundo semestre 92 mil bolsas de estudo em instituições privadas a estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. As inscrições começaram hoje e vão até sexta-feira e devem ser feitas exclusivamente pela internet. São pouco mais de 92 mil bolsas parciais e integrais para os alunos acessarem no ProUni neste segundo semestre. Sobre o processo de inscrição e adesão ao programa, eu converso agora com o secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Secretário, qual que é a condição específica para o aluno se inscrever no ProUni neste segundo semestre a partir dessas bolsas? Os candidatos às bolsas do ProUni 2010 devem ter feito o Enem 2010, ter obtido média nas cinco provas igual a 400 pontos ou superior e não ter zerado a redação. Além disso, ele precisa do número de inscrição no Enem 2010, ele precisa da senha e do CPF. Se o estudante tiver dúvidas ou tiver esquecido a sua senha, o próprio site vai dar orientação como é que ele pode recuperar essa senha. Agora, além dessa condição, que é uma condição específica para essa semana de inscrição, tem a condição estrutural. Qual que é ela? É verdade. Para concorrer à bolsa integral, é preciso que o estudante tenha renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, até três salários mínimos por pessoa. E é preciso que ele tenha feito o ensino médio em escola pública ou se fez em escola privada, que ele tenha sido bolsista. Agora são três datas para a inscrição dessas vagas, não são, secretário? É verdade. A primeira nós teremos na próxima segunda-feira, já sai o resultado, e a partir daí nós teremos mais duas chamadas e depois disso ainda temos uma lista de espera. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que o ProUni, desde quando começou a ser operacionalizado em 2005, já levou em seu superior brasileiro 863 mil estudantes. E cerca de 450 mil estudantes se inscreveram na edição do segundo semestre deste ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O número de interessados é quase o dobro do segundo semestre de 2010, quando 230 mil estudantes se inscreveram. Para o próximo semestre estão sendo oferecidas 26 mil vagas em 48 instituições de ensino superior, como as universidades federais, por exemplo. Dessa vez, a média ficou em 17 candidatos por vaga. A lista dos aprovados na primeira chamada vai ser divulgada na próxima sexta-feira. E atenção, os aprovados devem fazer a matrícula nas instituições de ensino nos dias 27 e 28 deste mês. E os selecionados, na primeira opção, que não fizerem a matrícula, perdem a vaga. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 2 de julho, com prazo de matrícula nos dias 5 e 6. Mais de 4 mil escolas no país, cadastradas no programa Mais Educação, oferecem no contraturno atividades esportivas como complementação. O objetivo é diminuir a violência e melhorar a participação dos alunos na escola. É mais uma segunda-feira comum nesta escola do Distrito Federal. Mas além da brincadeira natural dos pequenos no intervalo e das aulas na classe, eles também praticam judô. Na escola, 200 alunos aprendem a disciplina e as regras da arte marcial que surgiu no Japão há quase 130 anos. Mas o caminho suave, como também é conhecido no extremo oriente, não ensina apenas a defesa pessoal. A filosofia do respeito ao outro é um ensinamento para toda a vida. Muito legal, porque a gente aprende vários golpes. Também ensina a não usar nas ruas, nos seus colégios, nos seus amigos, para não bater neles, porque esses golpes só pode usar em cima do tatame. As aulas de judô fazem parte do programa Mais Educação. A ideia é desenvolver atividades extraescolares em unidades de ensino com baixo e DEB, índice de desenvolvimento da educação básica, que mede a qualidade do ensino e em regiões marcadas pela pobreza e violência. As crianças aqui, em geral, aqui em São Sebastião, elas são muito carentes, dependem muito de uma ação social. O que eu tento passar para eles é isso, é não brigar, respeitar o pai, a mãe. Se não estiver bem na escola, não participa. Todos eles seguem isso. O vice-diretor da escola defende que as aulas de judô ajudam na aprendizagem dos alunos, que passaram a se concentrar mais. São aulas que a gente escolhe antes da formulação com os alunos, então foram selecionadas pelos professores e pela comunidade escolar no ano passado, e hoje elas se integram basicamente na busca por uma melhor concentração e melhor aproveitamento dos alunos na sala de aula. É uma coisa que para eles é muito nova, é muito distante da realidade deles. Eles veem na televisão, então fazer uma coisa que está próximo, porque é da televisão, mas distante do dia a dia, é algo que eles adoram. É a atividade da nossa proposta que eles mais gostam. O programa Mais Educação existe há três anos, atende 15 mil escolas e 3 milhões de estudantes, principalmente dos ensinos fundamental e médio. Além do esporte, são cerca de 70 atividades que envolvem áreas como saúde, direitos humanos, meio ambiente, inclusão digital, artes, cultura e economia. Temas fundamentais para a formação do cidadão do futuro. Para o governo, com o programa, se implanta no país o ensino integral, que pode melhorar a avaliação da educação brasileira em exames internacionais. Seguramente podemos caminhar para a perspectiva de que uma oferta escolar ampliada, passar das atuais 20 horas semanais para pelo menos 35 horas semanais ou 7 horas diárias, seguramente vai fazer muita diferença, vai significar um impacto nos processos cognitivos desses meninos e meninas. Os 90 vencedores do concurso nacional Arte e Cultura na Prevenção do Uso de Crack e de Outras Drogas receberam hoje aqui em Brasília os prêmios. A cerimônia marcou o início da 13ª Semana Nacional sobre Drogas. A droga muitas vezes ceifa vidas muito cedo, compromete a integração dos nossos jovens com a família, com as escolas, com os colegas de escola, com os professores, com os amigos, com todo aquele corpo, aquele ambiente social em que essa pessoa vive. É por isso que nós temos que, sim, lutar muito por um Brasil sem drogas, por um Brasil livre dessa tchaga, que infelizmente afeta o nosso país, mas afeta vários outros países do mundo também. E a melhor maneira é levar esse tema para dentro da escola, tentando puxar a criatividade de cada um de vocês. A criatividade não é hora de pintar um cartaz, é importante. Vocês discutiram sobre o tema das drogas naquele momento, entenderam melhor o tema das drogas naquele momento. E nada melhor do que nos deixar livre de um problema como as drogas, é conhecer esse problema cada vez mais fundo. Esses trabalhos todos também tiveram envolvimento dos professores, que tiveram oportunidade de dizer na sala de aula o que era ruim a respeito das drogas, como evitar o envolvimento com as drogas, como construir uma sociedade mais saudável em todos os aspectos do nosso país. Por isso, eu gostaria de dar um agradecimento muito sincero, muito direto a cada um dos senhores que trabalhou nesse projeto, a cada um de vocês, crianças, que trabalharam nesse projeto. Vocês fizeram e foram reconhecidos com essa premiação, não só pela beleza dos trabalhos, todos puderam ver que eram trabalhos muito bonitos, mas vocês foram reconhecidos porque estão fazendo um relevante trabalho para a sociedade em que vocês vivem e também para o Brasil. O Brasil gerou 252 mil postos de trabalho em maio, segundo dados divulgados hoje pelo ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Com o resultado do mês, o país acumula um saldo de 1.170.000 novos empregos formais desde o início do ano. A expectativa de Lupe é que o país encerre 2011 com a geração de 3 milhões de empregos formais. O Brasil continua sendo um grande criador de emprego, a geração de emprego na área agrícola com quase 80 mil, 79 mil, 584. Isso deve se repetir nos meses de julho e agosto de setembro. Então, isso somado a desenvolvimento de algumas políticas públicas que começar a deslanchar as preparativas dos estádios e das obras de infraestrutura. O PAC me faz acreditar que nós vamos ter um segundo semestre muito bom. Eu penso que nós vamos chegar ao final do ano com em torno de 3 milhões de empregos formais. O ministro da Fazenda disse que é positivo o anúncio da Agência de Classificação de Risco, MUDS, que anunciou hoje uma elevação na nota de risco de crédito da dívida brasileira. Na prática, isso significa que o país é considerado cada vez mais seguro para investidores internacionais. Melhorou a percepção do Brasil. O Brasil está sendo considerado pela MUDS como um país que tem, eu vou ler aqui, não sou eu que estou dizendo, elevada robustez da economia. Evidências de continuidade na condição de políticas macroeconômicas. Ativo o gerenciamento da dívida pública com baixa exposição à taxa de câmbio e juros. Baixa suscetibilidade à crise associada à expansão do crédito. E expectativa de cumprimento das metas fiscais para o período de 2 milhões de 2014. E perspectiva de crescimento econômico positivo para os próximos anos. A economia brasileira começou o ano fazendo um ajuste no sentido de nós desacelerarmos um pouco a nossa economia, o que contrasta com outros países que estão tentando acelerar. Os países avançados, por exemplo, ainda estão com fortes dificuldades. No entanto, nós tivemos que fazer o trabalho contrário, desacelerar um pouco. Porém, hoje a economia brasileira já está crescendo em uma velocidade de cruzeiro de 4,5% ao ano. O ministro da Fazenda também comentou que a inflação está sob controle e que deve terminar o ano abaixo da meta de 6,5%. Guido Mântega disse ainda que há previsão de queda de preços. Nós estamos no mês de junho com todos os indicadores de inflação mostrando uma queda da inflação, queda do preço dos alimentos, dos combustíveis, das commodities. Portanto, a inflação este mês deverá ficar próxima de zero em vários indicadores, o IPCA, os IGPs abaixo de zero, inclusive, o que demonstra que o governo brasileiro está fazendo uma política de combate à inflação correta, adequada, que vai permitir que a inflação fique dentro do controle até o final do ano. Nesse ano, a inflação deverá ficar em torno de 6,15 a 6,2, portanto, abaixo dos 6,5 que seria o limite superior da meta. A presidenta Dilma Rousseff recebeu na tarde desta segunda-feira o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Um dos principais temas discutidos foi a reforma do Conselho de Segurança da ONU, posição defendida pelo Brasil e vista com bons olhos por Joseph. Ele não tem poder de decisão, mas afirmou que está sendo um mediador para facilitar a reforma. Segundo o presidente da Assembleia Geral da ONU, é consenso nas Nações Unidas que o Conselho não reflete mais a realidade mundial e que a distribuição dos assentos permanentes, que atualmente são cinco, deve contemplar países em desenvolvimento na América Latina, África e Ásia. O Brasil é atualmente um dos dez membros não permanentes do Conselho de Segurança sem direito a voto. E no programa de rádio semanal Café com a Presidenta, Dilma Rousseff afirmou que a construção de 2 milhões de moradias previstas na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida vai ajudar a impulsionar a economia, movimentando fábricas, comércio e mercado de trabalho. A Presidenta explicou que a intenção do programa é tornar mais fácil a aquisição da casa própria. A partir de agora, a atenção vai ser dada a quem tem renda mais baixa, começando por quem ganha até R$ 1.600 por mês. Essas famílias vão ter direito a um subsídio. O governo vai pagar uma parte da compra para essas famílias. Elas só pagarão, essas famílias que ganham até R$ 1.600, 10% da sua renda durante dez anos. Para aqueles que ganham de R$ 1.600 a R$ 3.100, vai ter juros menores e também uma parte o governo vai pagar. Isto significa que até R$ 23 mil da casa o governo pagará. Além disso, para as famílias que ganham entre R$ 3.100 a R$ 5 mil por mês, haverá juros mais baixos e um fundo que irá garantir o pagamento para os bancos. Uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicada hoje, estabelece que os planos de saúde vão ter que cumprir prazos de atendimento. Consultas básicas nas áreas de pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia devem ser marcadas em, no máximo, sete dias úteis. Consultas para outras especialidades médicas devem ser agendadas em até 14 dias. A nova resolução garante ao beneficiário de plano de saúde o atendimento com previsão de prazos máximos. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, além disso, quais os outros objetivos dessa nova resolução? É exatamente garantir a todos que são usuários de planos de saúde parâmetros de acesso e qualidade. Aquilo que é a nossa prioridade no Ministério da Saúde, que estabelecemos com prioridade a ser feita nos primeiros 100 dias, colocamos a resolução em consulta pública. E agora, depois de um grande debate com as operadoras, com a sociedade, representantes de direitos do consumidor, foi possível estabelecer prazos, parâmetros, para que os planos de saúde tenham que cumprir regras de acesso e qualidade a quem paga por esses planos de saúde. Esses prazos variam de sete até 21 dias, dependendo do procedimento. O plano de saúde tem que garantir que o serviço aconteça no município do segurado. Se ele não tem um serviço credenciado naquele município, tem que garantir que outro serviço faça ou até reembolsar o segurado, ou garantir o transporte do segurado para o município onde possa ser realizado. Se as operadoras não cumprirem esses prazos, quais são os direitos desse consumidor? São regras que a ANS, que é a agência que regula a situação, pode acompanhar. O Ministério da Saúde vai estar fiscalizando o cumprimento dessas normas? O Ministério da Saúde fiscaliza as normas através da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a população também pode fiscalizar através do acompanhamento do site da ANS, da ouvidoria da ANS, da ouvidoria do Ministério da Saúde, do próprio Conselho Nacional, Conselho Estadual de Saúde. Fazer reclamações, denunciar o não cumprimento dessas normas, o consumidor deve procurar a ouvidoria? A ouvidoria da ANS ou a ouvidoria do Ministério da Saúde, que é o 136, que é o número fácil de descobrir. Muito obrigado, ministro, pelas suas informações e também pela participação. Quem tiver ainda qualquer dúvida pode consultar toda essa resolução no portal da Agência Nacional de Saúde de suplementar a ANS. Anunciado hoje oficialmente o recurso da audiodescrição na TV brasileira. A partir de 1º de julho, as emissoras de televisão com sinal digital vão ter que colocar no ar pelo menos duas horas por semana de programas com audiodescrição. O recurso ajuda os deficientes visuais a entender o conteúdo do que está no ar. A audiodescrição é a narração de todos os elementos visuais de um filme ou de um programa de TV. É a tradução de imagens em palavras. A ideia é possibilitar a compreensão total pelas pessoas com deficiência. Lívia Mota é professora e desde 2005 escreve roteiros em audiodescrição. Para fazer audiodescrição nós precisamos elaborar um roteiro minucioso de qualquer produto audiovisual, seja uma peça de teatro, uma ópera, um filme, um documentário. Então a gente precisa conhecer a obra e saber quais os aspectos visuais que precisam ser transformados em palavras. Paulo tem 53 anos e é deficiente visual. Ele conta que já existem no país diversas experiências em audiodescrição, mas que faltava à televisão utilizar o recurso. Nós já temos mais de 300 filmes que foram audiodescritos, nós já temos mais de 60 peças de teatro, audiodescritas, já fizemos audiodescrição de desfiles de carnaval, de desfile de moda, está certo? Então a audiodescrição já vem acontecendo no Brasil desde 2003 e sempre crescendo, crescendo, crescendo. Agora na televisão ela vai acontecer a partir de 1º de julho agora. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, 16 milhões de brasileiros são deficientes visuais. 97% dos domicílios do país tem pelo menos um aparelho de televisão. Até agora não existia nenhuma lei que exigisse a audiodescrição na programação. Mas a partir de 1º de julho, as emissoras de TV com sinal digital vão ser obrigadas a colocar no ar pelo menos duas horas semanais utilizando esse recurso. Em 2020, esse número sobe para 20 horas por semana. Eu acredito que com o grau de tecnologia que a TV brasileira tem de altíssimo nível, uma das melhores do mundo, nós temos plena condição de estar fazendo isso e até reduzindo o prazo, já que na previsão da portaria em 10 anos nós teremos programação 24 horas. E a gente acredita que é possível para as redes de TV estarem mais, num prazo menor mesmo, atendendo mais esse público. Se imagine, meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, assistindo um filme. Que você está muito interessado em saber o final dele. Mas a última cena do filme, aquela que dá o desfecho para o filme, ela termina só com uma musiquinha. Você fica sabendo que aquele filme terminou, o mocinho e a mocinha ficaram juntos ou separados. Quem morreu foi o mocinho ou o bandido. Você só fica sabendo. No dia seguinte, se um amigo te contar, é você morando de sono, porque ficou até aquela hora vendo o filme, para depois ficar com raiva, porque o final dele você não viu. Esse é o sentido da audiodescrição. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho